Estou lá fazendo ECT, voltei para a eletroconvulsoterapia. A gente tem a bilateral bitemporal, que foi a técnica mais amplamente aceita, com maior resposta, etc e tal. Como é que hoje, para quem estuda e está na área, como é que é a taxa de resposta das unilaterais, frontotemporal, como é que está a diferença entre, de fato, eu falar que o paciente respondeu ou não respondeu, dependendo de onde você coloca o eletrodo, o tipo de onda, o que tem de fato na literatura para guiar o nosso tratamento? No dia a dia, a gente entende que a bilateral é mais eficaz que a unilateral à direita. Se vai pegar lá estudos do SAC, da década de 90, aqueles que ele publicou no New England, ele coloca que se você faz a unilateral com uma dose mais alta, né, seis vezes o limar convulsivo, seria igual à bilateral com a dose mais baixa e eles colocam isso. Mas a gente vê na prática respondendo mais à bilateral. O que que, eu já vi os dois raciocínios, né, então, um raciocínio seria, não, vamos começar com bilateral, se o paciente não teve nenhuma queixa cognitiva, beleza, vai responder mais rápido. E o que a gente faz no IPQ é, não, começa com unilateral, que dá menos efeitos cognitivos, e se a pessoa não teve resposta clínica, vai para bilateral. Seis sessões ou mais para esperar? Seis a nove, mas na sexta, se viu que não está melhorando, já passa para o bilateral. É dose e resposta também? Eu vou subindo o limiar, assim, já passei duas vezes o limiar convulsivo, vai fazer diferença em três, quatro, cinco, seis ou não? Não, mas por outro lado é dose e resposta no sentido de que, por exemplo, unilateral tem que ser cinco a seis vezes o limiar convulsivo. O que que eles viram é que tentaram aumentar lá a bilateral, esse estudo do SAC, ele fez unilateral baixa dose, unilateral alta dose, bilateral baixa, bilateral alta, e o bilateral alta teve a mesma eficácia clínica, mas muito mais efeitos cognitivos. Voltando lá para o SAC, ele que, queira ou não, trouxe a eletroconvulsoterapia para neuromodulação. Pensando não só na convulsão, mas na... Porque se for pensar o início da convulsoterapia, porque era química, a eletroconvulsoterapia foi introduzida... Térmica, né? Térmica, por insulina, mas a eletroconvulsoterapia foi introduzida como uma maneira mais humanizada de fazer crise convulsiva, porque certamente é melhor do que um choque insulínico, por exemplo. Ser let-bin, né? É, mas aí depois começou a ser estudado como uma forma de neuromodulação o padrão de corrente elétrica, e hoje em dia você vê que tem mapeamento de campo elétrico que faz com que existe uma relação entre a quantidade de corrente elétrica e a resposta. Para duas pessoas tendo crises convulsivas iguais, aquela pessoa que recebe mais corrente elétrica, até um determinado momento, tem resposta clínica maior. Música